DAVE SILVA! E aqui sentado nessa mesa Bebendo e chorando por ela Tentando esquecer o perfume E sentir no corpo dela A dor que eu sinto agora É a medo a quem vai sentir Vai pegar o telefone E tentar ligar Tô bebendo pra esquecer Mas bebendo eu vou lembrar Eu nasci pra você Gastão me traz a sua dor E hoje eu vou me embriagar A mulher que acabou de ver É a medo a quem vou me casar Gastão me traz a sua doce A mulher que acabou de ver É a medo a quem vou me casar E aqui sentado nessa mesa Bebendo e chorando por ela Tentando esquecer o tempo E sentir no corpo dela A dor que eu sinto agora É a medo a quem vai sentir Vai pegar o telefone Como é que é? Tô bebendo pra esquecer Mas bebendo eu vou lembrar Eu nasci pra você Você nasceu pra me amar Caso em trocas com a tos E hoje eu vou me embriagar É a medo a quem vou me casar Gastão me traz a sua doce Alô, ele A mulher que acabou de ver É a medo a quem vou me casar Arroz, menino Sucesso, David Silva, hein? É a medo a quem vou me casar Alô, moçada linda de Sapé Azul Gabi Silva Gabi Silva Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mandou mensagem E você me domina E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, não vou topar Alô, moçada linda de Sapé Azul E você não me atende Alô, moçada linda de Sapé Azul E você não me atende Alô, moçada linda de Sapé Azul E você não me atende Hoje não tem sorteira As caixanças que compensa Ah, 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 ah Fábio Silva E você não me atende O cara linda de Sapé Azul E você não me atende Alô Francisco Carpão, você é teu irmão Acabar com a minha vida Alô, dono do pão E o Japão me empregar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem salteira Traz cachaça aqui pra pesar Alô, dono do pão E o Japão me empregar E o Japão me empregar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem salteira Traz cachaça aqui pra pesar Davi Silva Alô, Maurício Simas Eita, menino Chegou o doutorzinho, hein Põe o meu pai que me quis assim Desmatelado e rapariqueiro A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho do doutor Põe o meu pai que me quis assim Desmatelado e rapariqueiro Desmatelado e rapariqueiro A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só pede A noite e dia no meio da brotaria A ODS estourou Tô derrubado, só sofre do meu lado Eu sou cabra desmatelado Aonde eu sei A noite e dia no meio da brotaria 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 E me quis assim Desmantanado e rapaz de ferir A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantanado e rapaz de ferir A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só uma série A noite e dia do meio E também pari a OTS e estourou Hoje arrumado, só sofre do meu lado Eu sou cada desmantanado Aonde eu tenho amor Falou pra mim, chegou gostoso Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho do doutor Falou galera da Rua Nova E a Tia Nilza, um forte abraço, hein Tá lindo demais, menina Jone mesmo, que estourado Quem gostou faz barulho aí, hein Arroça, menino Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Carga de besteira Nosso caso é sério Que me entrega logo o seu coração Eu não acredito de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Carga de besteira Nosso caso é sério Que me entrega logo o seu coração Eu não acredito de tanta ilusão Eu vou cair porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz de mim Porque sei que tá fria Já tô chamando Qual é a dor Quem me falou Foi o seu olhar Quando o T.S. apagou Eu sim Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra E contestei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra E contestei Novinha Relaxa a música na minha, eu também te quero A canta em besteira, nossa casa é séria E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero A canta em besteira, nossa casa é séria E me entrega logo Já não aguento de tanta ilusão Eu vou cair porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de mim, eu vou te seguir também Já tô chamando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando o T.S. apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beisei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Te conquistei, novinha Com o T.S. apagou o T.S. apagou a luz Meu coração, meu coração Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te agarrei, nessa fase de amor Eu te agarrei, novinha Vim pra pôr o T.S. apagou o T.S. apagou o T.S. apagou o T.S. apagou o T.S. apagou-se Mas como pude cair nessa fase Parabéns a você que me fez entender Que minha opção não é você Obrigado por me demonstrar esse amor falso Parabéns a você que me fez entender Que minha opção não é você Obrigado por me demonstrar esse amor falso Eu vou fazer o contrato Se liga com as quadras Assim não tem barra Não mostra nada Mas tem que acordar com o mesmo todo dia de manhã E aceitar café na cama com o jardim de hotel Tem a massagem no pezinho na banheira de voar E ter o do jantar no ceminho não é só Vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Senta amarrada aqui com isso Esse contrato é paixão Esse é um milhão Onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Senta amarrada aqui com isso Esse contrato é paixão Esse é um milhão Onde você vai tirar isso Senta amarrada aqui comigo Eu vou fazer o contrato Se liga com as quadras Assim não tem barra E não tem nada Pode ter que acordar com o mesmo todo dia de manhã E aceitar café na cama com o jardim de hotel Tem a massagem no pezinho na banheira de voar E ter o do jantar no ceminho não é só Vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Senta amarrada aqui com isso Esse contrato é paixão Esse é um milhão Onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Senta amarrada aqui comigo Esse contrato é paixão Esse é um milhão Onde você vai tirar isso Senta amarrada aqui comigo É muita paixão Dia 2 e 3 de junho Cabalgação da zona do Baixo Palmeiras Mais uma semana eu consegui ligar E você não me atende Se mandou mensagem Você me domina E você não responde Você quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dão, 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 dão Puxa e uma, dão, dão E outro, vou me prender Que desce mais uma, dão, 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 dão Mas que compensa Ah, 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 ah Cabin Silva Se quer machucar Mas depois facilita Acabar com a minha vida Alô, dão, 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 dão Puxa e uma, dão, dão E hoje eu vou me prender Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas que a chassa aqui pra pesar Ah, ah, ah Alô, dão, 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 dão Puxa e uma, dão, dão E talvez Silva Que desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas que a chassa aqui pra pesar Ah, ah, ah Dá-me Silva Ah, ah, ah Alô, sim, moren Eita, dona Maria Deixa eu namorar sua filha, mulher Eu passei no Google na verdade Me desculpa, minha vida é esse zé Me perdoe, eu trago de mal do que Me comem da larga, me vou neva atrás E na hora do nome ela que é a senhora Faz pedinhas que eu não durmo de querer Me perdoe, eu trago de mal do que Me perdoe, eu trago de mal do que Porque eu não estou Né, que a senhora é braço Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desejo no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desejo no céu E os pintores jogam por um pincel, hein? Aqui o primeiro na tecla Marca no contrabaixo Eu passei o jogo na meia O alarma acionso Tocou Quem me desculpa Vim aqui decidir Me perdoe, eu trago de maloqueiro De camisa maga E o boné pra trás Então na hora da novela Que a senhora gosta Mas as trechinhas que eu não durmo Sua filha me deixou Porque ela é sarda É que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desejo no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desejo no céu Que Deus me doa e me loucura Ei, paixão! Ei, cê nem goleiro Porque esse terra não é prejuízo, menina! Ei, ei, ei E aí, cê nem goleiro E aí, cê nem goleiro Davi Silva! Davi Silva! Boa noite, galera! Ei, paixão! Arroja, menino! E aqui sentado nessa mesa Bebendo e chorando por ela Tentando esquecer o perfume E sentir no topo dela A dor que eu sinto agora É a medo aqui, vai sentir Vai pegar o telefone E tentar ligar Tô bebendo pra esquecer Mas bebendo eu vou lembrar Eu nasci pra você Caçou, me traz a sua dose E hoje eu vou me embriagar A mulher que acabou de ver É a medo aqui, eu vou me casar Caçou, me traz a sua dose A mulher que acabou de ver É a medo aqui, eu vou me casar E aí, tá sucesso! Fala com vou, senhor Danilo Tacoelma! Alô, Dinho, Rita! Vamos, olha! Vamos juntos, hein! E aqui sentado nessa mesa Depende e chorando por ela Tentando esquecer o tempo E senti no topo dela A dor que eu sinto agora É o mesmo que vai sentir Vai pegar o telefone Tô bebendo pra esquecer Mas bebendo eu vou lembrar Eu nasci pra você Você nasceu pra me amar Gastou em trás da sua tosse E hoje eu vou me pregar É a mesma que eu vou me casar Gastou em trás da sua tosse A mulher que acabou de ver É a mesma que eu vou me casar É a mesma que eu vou me casar Alô moçada linda de sapea sul Alô moçada linda de sapea sul